Então, meu querido e minha querida creator, o que a gente vai falar hoje, no papo de hoje, que é o nosso segundo quadro hoje do papo de creator, é uma coisa que vai te doer os teus ouvidos quando tu me ouvir falar nisso, mas calma que eu também vou argumentar, porque eu não vou só simplesmente dar uma opinião e sair correndo, como os muitos fazem, né? Que é, seguidores não importam. Não importa, gente, realmente não importa. Ah, quer dizer que o Felipe, quando tem um cliente, ou ele mesmo, ele não olha para os seguidores? Pois, de forma alguma. Agora, o que eu quero dizer é, os seguidores, ele ficou com uma métrica de sucesso. Ele não é uma métrica de sucesso. Para mim, métrica de sucesso na criação de conteúdo, ele está muito mais associado à necessidade e o objetivo daquele determinado conteúdo. Se eu sou, por exemplo, aqui, o Ficever, Felipe Severo, né? Que eu trabalho construindo autoridade com o meu conteúdo, eu prefiro, e não necessariamente ter que escolher, mas o meu objetivo é muito mais ter uma audiência qualificada, uma comunidade, e transformar futuramente essa comunidade e essa influência sobre essa comunidade em monetização. O ponto é, às vezes, com 10 mil seguidores, com uma monetização bem estruturada, eu já vou ter atingido o meu objetivo, que é uma renda XYZ, ou não. Eu posso entender que a renda está a metade do que eu quero, e para isso eu gostaria de ter 20 mil seguidores, ou 25 mil, como for. Mas os seguidores, eles só vão ser uma representação de uma construção, de um trabalho, de um determinado período. E não pode ser o objetivo. Então, tu não pode fazer CTA pedindo para ter seguidores. Tu não pode, ah, então me segue aqui, porque tu vai receber, tu vai gostar disso. O que a pessoa, primeiro, o que a pessoa vai receber com os seguidores, né? Sendo, tem uma seguidora tua, meu Deus, a luz veio aqui agora no olho. Deixa eu abaixar o ISO para não estourar no olhinho de vocês aí também. Parece Deus aqui, mandou um oi, Deus. Deixa eu abaixar esse ISO aqui, quem sabe, como eu estava dizendo, quem sabe faz ao vivo. Uma correção de cor ao vivo. Então, os seguidores, gente, ele tem que estar muito mais associado com o teu objetivo. E aí, o teu objetivo como conteúdo. Se tu é um dentista, que quer atrair cliente, tu não vai ter como ter uma base de 20 mil pessoas se tu é um dentista de bairro. Agora, se tu é um dentista que quer dar um curso no âmbito nacional, tu pode ter 20 mil seguidores e aí sim converter isso em monetização. Então, seguidores, eles não importam. Tu entende? Se tu tem 10 mil e 1 milhão e tu não sabe o que fazer, seja com 10 mil ou 1 milhão, não importa. Vai importar o que tu vai fazer com essa audiência. E importante, não adianta ter seguidores sem ter influência sobre essa audiência. Então, é por isso que, quando a gente vai falar da venda e compra de seguidores, não faz diferença nenhuma. Além de tu prejudicar tua conta, tu só vai construir uma ilusão. Então, é a ilusão dos números, que é o que a gente fala de olhar somente para os seguidores. Então, vamos falar aqui de um tópico que me incomoda bastante, que é o seguinte, creator e creator. Tá me ouvindo aí? Viralizou no TikTok, viralizou no Kawaii, viralizou no Pinterest. Tem muitos seguidores numa rede? Não vai para a bio do teu Instagram e colocar o número de seguidores que tu tem nessas redes. A autoridade não se constrói dizendo que, olha, eu tenho X mil seguidores em outra rede. A autoridade se constrói com conteúdo, com o que tu fala, a qualidade do que é dito, do que é transmitido de conteúdo. Colocar isso é uma representação de que tu não conseguiu construir essa autoridade numa plataforma que é mais difícil de crescer, como o Instagram, por exemplo. Então, vai na tua bio do Instagram e coloca 100 mil no TikTok. Gente, tem redes que são mais fáceis de crescer. O TikTok é mais fácil de crescer. Mas se é mais fácil para crescer para todo mundo, a relevância dos seguidores é menor. O YouTube é a rede mais difícil de crescer. Vocês sabiam que mais 60% das pessoas que estão assistindo no YouTube não estão logadas numa conta? Porque é uma das principais, se não há, a principal plataforma, dentre as principais, que tu pode utilizar sem ter que ter conta. Tu consegue consumir o conteúdo inteiro. Tu vai ali e pesquisa os canais que tu gosta, que tu conhece. Ou propriamente, vai nas recomendações que o YouTube te entrega. Agora, tenta consumir o conteúdo no Instagram sem ter uma conta. Não tem como. No Twitter, muito menos. Acho que no Twitter nem te deixa consumir. Ele vai te deixar ver alguns tweets, mas tu não vai nem conseguir acessar um feed. Então, tem essas diferenças. Se tu está confiante de que tu tem uma audiência grande numa plataforma, que tu gerou essa audiência com a tua autoridade, sabe o que tu vai fazer? Tu vai construir essa mesma autoridade, essa mesma percepção de valor na outra plataforma. Pode demorar, gente. Vai ter plataformas. Cara, olha só. A minha conta aqui hoje, Fii Severo, ela tem 30 mil seguidores no TikTok, arredondando para cima, e 2.500 no YouTube, e 300 no Instagram, e 2.500 no Pinterest. Entende como essa varia? Ah, e 200 no Facebook. Entende como isso varia? Não adianta nada? Não representa nada? O que eu consigo fazer essa leitura desses números, por exemplo, do meu? Em algum momento, eu foquei mais numa plataforma, no TikTok. Isso só. Só diz isso. Só diz que eu consigo, em algum formato no TikTok, performar. Mas não diz nada mais do que isso. Então, não pode ser esse costume, tá, gente? A tua bio é um espaço extremamente específico para te comunicar o que tu faz em um determinado momento, que tu quer comunicar. Se tu está fazendo uma divulgação de um livro, é na tua bio que tu vai colocar. É teu principal outdoor. E é o principal outdoor, e tu vai lá como creator e coloca, ai, eu tenho seguidores. Sabe? Não dá. Não dá, tá, gente? Não dá. Fica aí a minha crítica, porque seguidores, eles são, e até vou dar um scroll para baixo aqui, porque eles são métrica de vaidade. Quem se importa com o número de seguidores que tem, é somente a marca que vai te contratar, e depois ela vai olhar para o teu engajamento e vai considerar teu engajamento muito mais do que seguidores, e tu mesmo. Porque, inclusive, é muito comum que, às vezes, a gente tenha essa percepção de qualidade do conteúdo e do seguidor. E isso, sim, importa. Para que tu consiga atingir essa qualidade sem ter que ter o número de seguidores, porque daí os seguidores vão ser resultado dessa tua qualidade. Inclusive, eu sempre falo para cliente, para todo mundo que me escuta, se tu é creator e algum dia tu recebe um comentário assim, cheguei antes de viralizar, nossa, essa conta deveria ter mais seguidores, nossa, achei que essa conta era gigante. Isso representa que a qualidade do teu conteúdo, de quem analisou, ele tinha uma expectativa de que fosse uma conta muito superior. E aí, sim, os seguidores vão representar essa qualidade de conteúdo chegando lá. Mas não, não... Aí tu está me escutando, eu sei que não, até vou pular isso meio rápido, porque, assim, comprar seguidores, em 2014 eu já não recomendava isso, em 2024 muito menos, então, isso só mostra que é o seguinte, eu sei que tu não vai comprar seguidores, mas quem está nesse universo da criação de conteúdo, tu sabe que tem uma possibilidade de que está comprando, então, tu vai estar sendo julgado com a mesma ótica de, olha, talvez essa pessoa tenha comprado, porque muita gente compra. Então, agora que saiu o sol, deixa eu aumentar o ISO para vocês. Olha aí, já estou brilhando de novo. Então, vamos lá. Sim, seguidores são métricas de vaidades, eles só são métricas de resultado, se tu está metrificando outra coisa, e eles representam essa outra coisa. Então, eu até vou pular já, porque já fico irritado em pensar que seguidores representam alguma coisa, porque o que realmente representa, gente, é a influência que tu tem sobre esses seguidores. E aí, sim, isso tem outras formas de metrificar. Taxa de engajamento, taxa de conversão, eu até estou me adiantando aqui, porque a gente vai falar isso mais para frente. O que que, então, o que que de verdade tu tem que buscar, e o que que esses teus seguidores devem representar, é a tua comunidade. A comunidade e barra audiência, que eu digo, a palavra da criação de conteúdo em 2024 é audiência. Isso é uma palavra que a gente tem muito utilizado, que hoje está cada vez mais fácil entender a criação de conteúdo olhando para uma audiência. Então, tu conseguir construir essa audiência e uma comunidade dentro dessa audiência, vai trazer retornos para ti, que aí, sim, são teus objetivos. Então, tu tem que fazer, primeiro, transformar seguidores em comunidade. Isso, existem formas, que a gente vai falar um pouco mais aqui embaixo. Tu tem que construir relações a longo prazo, porque, pensa assim, sabe aquele influencer que tu viu lá em 2017? Então, já parou pensar que às vezes ele largou tudo para fazer isso, que tu consumiu ele por um, dois, três anos. E cadê ele? Cadê esse creator? Esse creator, ele vive de quê agora? Ele dedicou ali dois, três anos, às vezes até mais dez anos da vida, construindo uma autoridade que ele não conseguiu nutrir, ele não conseguiu entender o passar do tempo da sua audiência. Se a minha audiência, por exemplo, isso foi muito comum com canais de games, que o creator, ele tinha 15, 16 anos e foi crescendo com a sua audiência e precisou se atualizar. Então, essa relação a longo prazo, ela é muito importante. E ela só vai ser construída se tu tiver uma comunidade engajada, que não só te segue por uma dica, um conteúdo, e sim te segue porque entende o valor que tu traz ao longo do tempo e se relacionou contigo por um longo tempo. Então, a comunidade, ela vai converter mais, ela vai trazer mais dinheiro, ela vai trazer mais engajamento e tudo isso resulta em um crescimento mais saudável do teu negócio, que é a tua criação de conteúdo. Então, foque em comunidade, tá? A gente vai falar sobre isso aqui, que é engajamento contra alcance, porque tu tem todas essas características que eu falei da comunidade, tu vai ter um retorno direto nos teus conteúdos, porque se tu vai ter uma comunidade que engaja contigo, isso é considerado no algoritmo de ranqueamento, tu vai ter cada vez mais resultados e é uma escala que sobe. E é melhor, gente, ter qualidade nas interações. Então, quando tu vai fazer um CTA de comentário, tu tem que trazer essa profundidade pra pessoa interagir contigo, compartilhar uma dor. O papo de creator, gente, ele é isso. Eu espero que daqui a um ano a gente tenha esse chat cheio de creator compartilhando de que na segunda, hoje, sentou, tá animadão de começar a semana, porque fez o planejamento de conteúdo, tá esperando pra publicar o conteúdo de sexta, porque acha que vai viralizar, ou ao contrário, publicou o conteúdo na sexta passada, não viralizou, tá um pouco decepcionado, veio aqui falar com a gente de por que será que aconteceu isso. Então, é essa relação sincera, genuína, tá? De novo, a gente vai falar aqui embaixo um pouco mais sobre como construir isso, mas esse é o teu objetivo. Claro que isso se resulta em seguidores, mas tu entende que ele não importa a seguidores, porque isso não representa o real impacto que tu tem, ou propriamente a comunidade que tu tem. Porque, gente, o que não falta por aí é conta com 100 mil seguidores que não tem alcance, não tem influência, entende? Cresceu por uma viralização, não soube trabalhar essa viralização e, infelizmente, acabou tendo uma conta que até, eu digo que é uma conta flopada, hoje em dia, a gente pode dizer, porque vai ser muito difícil sair dessa estagnação. Dá, tá? Se tu tá me ouvindo, tá nessa situação, saiba que dá, mas é um trabalho bem mais difícil. Então, medindo o sucesso real, pra mim é isso, identificar o que pra ti, dentro do teu negócio, é. E se hoje, tu fala pra mim, não, Felipe, mas o meu negócio hoje é seguidores. Então, o mínimo que tu tem que me dizer é porque daqui 3 meses não vai ser. E que ele é hoje, porque é uma métrica que foi colocada no projeto, é uma meta de pessoal de ter X mil seguidores. Mas pra uma empresa, uma criação de conteúdo séria, colocar o objetivo, ser ganho de seguidores, é uma... É que nem, cara, eu não sei, é que nem eu colocar, ao invés de fazer... Ah, não sei nem pensar no exemplo que represente tanto isso, porque é uma coisa que, além de ser superficial, ele não representa uma conta num determinado período. Se eu for analisar uma conta e olhar pros seguidores dela, eu não consigo dizer o que aconteceu com aquela conta. Então, seguidores, gente, já entendeu que não, né? Comunidade é o caminho, uma comunidade de uma audiência determinada. Esse é o objetivo de criação de conteúdo em 2024. Então, como construir essa... Como construir essa comunidade? Existe estratégia pra isso. É uma das coisas que eu mais trabalho com quem eu trabalho hoje na criação de conteúdo. O moço da De Cortar Grama está passando muito perto novamente. Nós vamos seguir. Porque dessa vez, vai só passar? Tá passando? Vai, moço. Vai, moço. Vai, moço. Aê. Pra quem tá assistindo o corte, sabe que hoje a gente foi interrompido umas quatro, cinco vezes por a gente cortando grama. Então, vamos lá. Interação genuína. Cara, teve um comentário na tua conta, um comentário verdadeiro de uma pessoa que tava com uma dor ou uma felicitação pra ti. Ela parou o tempo ali para te responder. O mínimo que tu tem que fazer é te responder na mesma proporção de dedicação de tempo. Então, se tu vai lá e a pessoa... Cara, tem um comentário que eu... Pra vocês terem noção que fizeram no corte dessa semana do Papo de Creator que foi um textinho desse tamanho e eu tô esperando eu ter um tempo para responder na qualidade que eu puder responder o comentário dessa moça. Que ela já comenta em várias redes minhas. Inclusive, se eu estiver assistindo, um beijo. Se eu não me engano, é Márcia, mas eu não quero falar errado. Mas tu sabe de quem eu tô falando. Então, essa identificação com a audiência ela precisa acontecer. Essa identificação com a audiência vai acontecer se tu souber com quem tu tá falando. Então, eu sei que a Márcia é uma creator, é uma pessoa que tá se dedicando à criação de conteúdo. Porque isso eu estabeleci que eu queria falar com creators. Aí eu criei uma marca, criei estratégia e criei conteúdos que falem com essa audiência. E aí eu sei que essa audiência muitas vezes quer ouvir. E aí o conhecimento que é o que eu tenho e eu estou aqui ou espero que ele lhe ajudando que tá me escutando que é o desenvolvimento de conteúdo. Porque é a profissão que eu faço há quase 10 anos. É a minha especialidade que eu estudo e eu espero que esteja te ajudando. Inclusive, fica aí o que é o papo de creator. Então, conteúdo colaborativo, cara, esse aqui é bom demais. Principalmente se tu tá querendo construir uma comunidade no TikTok. Se tu quer construir uma comunidade no TikTok, tu consegue fazer o que eu chamo de um enraizamento de conteúdos que saem de um, que é um comentário. Tu pega um vídeo que tu faz sem comentário, aí depois tu pega e começa a responder todos os comentários desse vídeo com vídeo e assim tu vai indo até criar uma árvore inteira de vídeos que surgiram de comentários. E aí, gente, vocês não têm noção, além de ser conteúdos que eles entregam, o sentimento que consegue construir com a pessoa que comentou é muito profundo. Mas não somente com a pessoa que comentou, com toda a audiência que consome esses conteúdos a partir dos comentários. Porque a própria ideia é essa. Nossa, está respondendo, está cocriando com a pessoa que fez os comentários. E essa pessoa é aquele velho clichê, né? A dúvida de um pode ser a dúvida de outro, que é a dúvida de muitos. Então, cocria com a tua audiência. Faça palavras, faça gírias que vocês usam, brinca com quem está te assistindo recorrentemente. Então, pô, eu vou te ver aqui no chat do Papo de Creators toda segunda, eu vou dar um oi diferente para ti, porque eu quero que tu sinta especial como tu faz eu me sentir assistindo o conteúdo. Entende? Constrói esse senso de que a pessoa fala, cara, eu vou lá assistir o conteúdo, não somente também, mas não somente pelo conteúdo, mas pela pessoa. Porque, voltando a dizer, hoje o conhecimento já está acessível para todo mundo. Eu vou no Google, o cara vai te entregar ali boas dicas de conteúdo, o chat GPT vai te dar boas dicas. Agora, a forma de ver o mundo, a percepção, os valores, até estilo de vida, a gente só consegue pegar de outras pessoas. E é isso que tu tem que ser se tu quer ser realmente uma influência. Tu tem que ser um influenciador em uma determinada audiência que tu tem que estabelecer e entender que essa audiência que tu estabeleceu é uma audiência que tu consegue, aí é teu objetivo e teu conteúdo. Tu quer entreter eles, tu quer ensinar eles, tu quer fazer eles rirem. Tudo isso influencia na criação do teu conteúdo. Então, exclusividades e eventos é isso que eu falei. Tem que ter um clube de canais ativos, tu pode ter no Instagram com os melhores amigos, tu pode fazer, no Instagram agora já tem a opção na verdade pra te ter seguidores pagos. É tu conseguir construir essa genuidade, essa genuidade não, essa genuína conexão com uma audiência que tu precisa trabalhar. Volto a dizer, é melhor tu crescer aos poucos e eu sempre falo isso em todos os projetos e assim, eu já participei de projeto, aqui agora, creator, me escuta. Eu já, de verdade, isso aqui não é papo de coach, isso aqui é o juro de minguinho, juro pela minha mãe que eu já passei por projetos que eu pontuei. No primeiro momento que eu vi o projeto, eu falei, olha, mirar nessas visualizações vai acarretar daqui dois anos em um canal que cresce, mas não tem comunidade. O que vai acontecer é que isso não vai dar dinheiro e aí o objetivo do projeto para ele sustentar era dar dinheiro. Não deu outro. o tempo passou, teve grande alcance, mas esse alcance não vale nada porque não tem influência sobre uma determinada audiência. Então é esse um pouco do assunto que eu queria trazer aqui. Cara, isso aqui, vocês percebem que o papo de creator ele começou e aí você está me escutando no corte. Semana passada a gente falou de tudo que tu precisa saber para criar conteúdo em 2024. A ideia é que eu estou fazendo uma base de conteúdos que quando surgirem dúvidas sobre, ah não, mas Felipe, eu não estou ganhando seguidores, eu vou mandar esse vídeo aqui para a pessoa. para a pessoa saber que seguidores não importam. Tudo isso que eu falei sobre seguidores não importar é o que importa. Que é toda essa criação de comunidade, de audiência e tudo mais. Então, semana passada a gente falou de tudo que a pessoa precisa saber. Então se chega alguém e fala, eu não sei por onde começar, eu mando aquele vídeo. E assim a gente está formando uma base de assuntos, de vídeos, que vão servir para a gente falar de assuntos mais específicos. Por exemplo, papo de creator 03 ainda não tem tema, mas pode ser que a gente opte já falar alguma coisa bem específica. A gente vai ter papo de creator aqui do papo de hoje que é falar sobre thumbnail especificamente, porque vai chegar nesse momento. Eu quero que vocês saibam e passar tudo que eu sei sobre esse determinado assunto, mas para isso a gente precisa falar de YouTube, falar de estratégia de conteúdo, falar de audiência, falar de segmentação de público, falar de persona, falar de estratégia e tudo que aí envolve. Então, está me ouvindo aí meu querido meu creator? Já não te esquece, te inscreve aqui no canal. O papo de creator que está acontecendo ao vivo ou no corte que você está me assistindo ele acontece toda segunda-feira às 14 horas e também saiba que o papo de creator é uma newsletter, então tu não quer perder as atualizações das redes sociais, tem o link aqui para tu te inscrever e não ficar de fora. agora!